Fala galera, tudo bem? Aqui é o Gini, sejam bem-vindos ao canal e hoje a gente vai acompanhar esse jogo chamado Top Gear lá do Super Nintendinho. Então aqui é aquele jogo que se você tava com um amigo, com o irmão, com o primo e deu um tapão na mão dele pra essa corrida aqui, se inscreve, você sabe o que eu tô falando. Se você não faz ideia do que tá acontecendo, você nunca jogou com uma pessoa do seu lado, se inscreve, dá um joinha no vídeo, acompanha aqui, que você vai descobrir como é que funciona isso, tá? Então, sem mais, eu não desvamos lá no joguinho que você vai ficar sacana, ok? Como que é? Tô jogando aqui sozinho, né? Mas a tela se divide ao meio, sem eu ter opção de fazer nada diferente, isso é característica da época. Tô jogando aqui, eu não escolhi a opção, mas tá no manual, vou só jogar essa opção aqui pra dar uma brincadeira, né? E o que acontece? Se você quer jogar de dois, só pluga ali seu controle no Super Nintendo, beleza, tá aí embaixo tela do segundo play. O que que a gente fazer na época pra esse tipo de jogo? Opa, vou fazer uma curva? Olha o meu irmão aqui sobrado no seu controle, vou dar um tapão ali, vou falar que nem o forte, né? Daquela bagunçada do controle da língua, né, já era suficiente pra ele perder a volta e se sair de frente, claro que você tinha que sair de perto que ele ia fazer uma confusão, é. É uma época diferente, né? O pessoal aqui hoje, vai fazer uma baguncinha, eu não sei o outro, não sei o NMO, né? Da vida, mas aqui era uma excelente, era há muitos tempos. E arrisco a dizer que tinha jogos até de 4, né? 4 players, eles já pedem 4, acho que até no Playstation 1 isso. Se eu não me engano, não tinha mais esse tipo de opção, não tenho certeza. Mas o fato é, esse tipo de jogo, né? Tinha várias opções ali que te dava essa essa forma de jogar e aqui eu acho que perdeu mesmo. Desculpa aí, vamos tentar de novo. Outra característica do jogo, perdeu, não tem autosave, não sei save point, não tem nada. E agora, volta pra tela de start e vamos embora. Novo campeonato. Aqui você pode até escolher algumas opções ali pra configuração, seu nome, eu vou mudar aqui, na verdade só vou mudar aqui a o tipo de marcha de câmbio, né? Deixa no automático, mas ele não é tão bom. O tipo aqui de controle, tô mais acostumado a acelerar lá com os jogos de Playstation 1, talvez um pouco de Xbox, e aqui a seleção desse monte de carro, de 4 carros. Um é mais rápido no grip, outro é melhor no grip, outro tem consumo de gasolina ok, acelera mais, tem velocidade máxima maior que a outro. peguei, peguei o médiozão aqui da vida, e bora pro jogo. Agora falando mais do jogo um pouco, basicamente é um campeonatozão, você começa as corridas nos Estados Unidos, vai pra americano sul, Europa, Ásia, né? Japão, e aí você ganha tudo. Tem a particularidade ali que eles colocaram o México como americano sul, mas tudo bem, os detalhes jogadores. Do jogo, você já tá vendo aí, vocês tem aquela, uma pinha aqui na esquerda, por cima aqui na direita, classicão de jogo de corrido da época, né? até hoje é assim. E aí vem a dificuldade. Primeiro que você, é impossível, impossível não bater em um carro, em algum destaque, em algum momento. só se você jogar muito, é impossível você não bater. É o que era mais difícil pra mim na época, até hoje, vocês estão vendo aí no meu gameplay. segundo que eu tenho um negócio, segundo que eu tenho um negócio do nitro ali, que eu não perdi esse vídeo aqui, esqueci, ó, abati de novo pra vocês verem como que é legal o negócio. A marcha automática demora pra subir a velocidade, por isso que eu lembro que quando eu jogava antes eu só usava o manual, porque não dava pra jogar com isso. Terceiro que a gente tem a ver no cinto ali, que na primeira corrida esquece ele, mas não vai fazer diferença, mas depois você vai ter que entrar no pitch, que já é outra dificuldade também. Acho que essa ali eu passei, passei. E aí tem o porém, né? Tem algumas corridas, essa já tem um pouquinho, que tem o famoso sobe e desce. Você já tá vendo ali a subidinha. Já me deram um monte de porrada, né? E isso, o que acontece? Você não tem visão ali de quando vai vir a curva. Se você tiver a habilidade de ficar olhando no mapa e se controlando aqui na pista, ó, até obstáculo. Maravilha. Se tiver a habilidade aqui de ficar olhando na tela e acompanhando o mapa, até que você vai bem, né? Mas é, complica muito. Até nas curvas você consegue administrar, mas quando tem um sobe e desce em uma curva, uma subida, uma descida, uma curva na sequência, aí não tem o que fazer. Você não enxerga o negócio vindo. E aí a dificuldade do jogo é essa pra mim, mas depois que você pega o jeito, dá algum, uma, uns 10 minutos, você já tá de boa. Só é a frustração de ficar batendo mesmo. Mas o jogo era, vamos combinar, era muito legal na época. Ele realmente fez bastante sucesso mais aqui, né? E é bem legal o design do jogo, né? Design bem, bem bacana. Acho que ele tinha o que? O Riverhead antes. Partindo pra esse design foi muito, muito apreciado, né? E tem os outros jogos, né? Top Gear, acho que tem até o... Aliás, Top Gear tem até o 3, né? Super Nintendo. Tem os de Fórmula 1, Nigel Manso, acho que tem Ori Ponsena também. Tem alguns outros títulos que são já, são desse tipo de jogo. Esse tipo de visão, né? Visão terceira pessoa, visão por cima do carro. Que antigamente não era assim, não. É vindo por cima, né? Tipo o primeiro GTA. E vamos falar que isso aqui revolucionou. E vamos falar também, o seguinte, não tem contador de volta que eu vi aqui agora. Mais um detalhezinho. Eu acho que no Top Gear 2 já dá pra você selecionar ficar uma tela só, já tá melhorzinho. Mas esse aqui, realmente, dá pra gente percepção. Eu percebi que é a primeira tentativa deles. E é uma pena. É uma pena que não tem mais Top Gear. Acabou lá no Nintendo 64. Não lembro agora se foi um pouquinho depois, mas infelizmente é uma franquia que parou. E não sei. Na minha opinião, poderia muito bem competir ali com, de repente, o Need for Speed, algum tipo de jogo mais arcadezão. Acho que seria legal sim. Especialmente quando você joga o Top Gear 3.000 lá, o 3, que tem um esquemão futurístico lá. Os carros bem, bem diferentes. Então acho que dava pra, na minha opinião, dava pra usar sim a franquia. Mas se o jogo é da empresa, a empresa decide o que vai fazer nos seus investimentos. Falando aí da corridinha, agora estamos correndo em noite. Um farolzinho que ilumina só o que tá logo na frente, não ajuda muito. Mas a corrida é larga. E ó, sobe e desce que eu falei. Subidinhos aí. Ainda bem que não tem curva depois. Mas é bem... É bem difícil enxergar. Se você... Não sei se alguém que tem labirintite consegue jogar isso. Mas é um detalhezinho bem bacana. E é isso. É... Esse tipo de jogo me recorda muito da época que a gente tinha alguém do lado pra jogar. Uma época que com certeza não vai voltar mais, né? Era os primórdios do videogame. Com certeza é bem legal. Mas é uma experiência pra poucos agora. Agora o pessoal jogando no Retro Game e nos outros canais. Você vê o pessoal zerando, mas não é a mesma coisa, né? Eu tenho a impressão que o sentimento da época é uma coisa que não volta mais. Coisa de velho. Papo de velho aqui. Essa é a verdade. E só pra fechar a última volta aqui. Com certeza tem outras coisas que não tem mais hoje em dia. Por exemplo, senha. Os glitchzinhos. Umas coisas escondidas nesse tipo de jogo. Que eu acho que são muito legais. Tem alguns passwords pra você começar lá na última corrida no nível difícil. Com todos os upgrades. Tem umas... Alguns macetezinhos. Umas senhas ali que o cara passou no final. Que era legal da época de acompanhar. Acho que... Vale algum momento eu vou fazer um vídeo mostrando isso. E tudo mais, gente. Tô seguindo aqui na última régua. Ok? Terminando aqui em segundo. Tudo bem. E esse é o jogo do dia. Então, se você tá aqui, cara. Obrigado por acompanhar o canal. Dá seu joinha. Dá um like. Comenta. Faz o barulho que você quiser aí. Agradeço a que está junto. Um abraço. E valeu.